Oi, você diz ou você cantou? Com esse cabelo? É um abraço ainda? Se você quer... Não, peraí, não... Ah, não, Silvio, não! Não, esse negócio de eu ficar dando abraço me excita e eu não... Mas ela tá sem nada? Sem nada por baixo. Eu só acredito bem, então. Você é muito graciosa, embora você seja negra, né? Ela é a única negra entre as blancas, mas é bonita.